Mano, tamo aqui no Blocks Fruit, tá ligado? Porque basicamente o que acontece Eu vou tá mostrando aqui pra vocês A informação de todos os itens Que você consegue No NPC novo, né? De osso No caso, né mano? E rapaziada, se você quiser Saber como pega um osso bem rapidão Tá ligado? Que no caso são os bones Bom, vai lá no meu vídeo Que é o último vídeo aí que eu postei, tá ligado? Vai ter esse e vai ter mais um E o vídeo de como pegar osso vai ser esse Entendeu? Então passa lá Que vai tá te ajudando bastante E recentemente eu descobri uma coisa, né? Que eu vou tá acreditando aqui pra vocês Que dá 20 candy, só precisa tá de noite Que nem tá agora, tá ligado? Só deixa eu só matar esse bicho aqui, rapidão Pra eu tá, tá ligado? Conseguindo ir lá de boa Em paz, porque senão não vai dar não E eu preciso masterizar aqui meu Dragon Call V2 Mas rapaziada, eu já vou tá mostrando aí Como conseguir os osso, eu vou mostrar aí O título do vídeo, né mano? Que no caso são Todos os itens possíveis que vai vir No NPC de bone, que vai vir não Que tem no NPC de bone, que pode vir Tá ligado? Que tem chance de vir E outra coisinha também rapaziada Deixa o likezão, se inscreve e divulga o vídeo Pra seus amigos Que vai tá me ajudando demais E é sério, tipo, realmente aí Ajuda nós, quem nós tá precisando E valeu aí mesmo o pessoal que tá assistindo O vídeo aí mano Mano, muita gente assistiu O vídeo de hoje mano De como pegar osso E valeu mesmo, certo? E eu acabei esquecendo uma informação Então vou tá falando Nesse vídeo, né mano? Eu acho que vai tá ajudando vocês Enfim, já matando todos os esqueletos Que tava ali me perturbando Ó, vou mostrar aqui primeiro Antes de eu falar as informações Daqui ó Desse NPCzinho aqui Eu vou tá mostrando Como pegar 20 ossos Bem rapidão Que no caso, né mano? Se você não fez essa quest Faça Que é você vir aqui E falar com esse brother aqui Que você vai tá conseguindo Pegar 20 ouros 20, 20 ouros não 20 ossos no caso Só que precisa tá de noite E se eu não me engano É lua cheia Alguma coisa assim Eu não lembro Mas eu acho que Deve ser de noite De noite com certeza deve ser Enfim Fazendo aquela quest ali ó Você vai tá ganhando 20 ossos mano Que vai tá te ajudando Bastante E antes de eu falar Dos itens que podem vir Naquele NPC ali Deixa eu ver o nome dele Que eu não sei de cor Ahn Tá, é Dead King O nome do cara Eu não vou falar esse nome Nem ferrando, né mano Enfim rapaziada O que acontece Eu vou tá aqui Pegando 50 ossos aqui Só pra mostrar pra vocês O que pode vir lá Entendeu Porque eu preciso provar Pra vocês que vai vir Um dos itens que eu falei Entendeu Senão Não vai adiantar, né Porque vai ter gente Que vai falar que Ah, é fake E o cara nem joga o jogo Às vezes, mano Então Eu vou tá pegando aqui Os 50 candy Que rapidão Vocês tão vendo aqui Falta muito pouco Falta apenas Tipo Uns 30 candy Não, 30 não 3 candy Então tá bem suave mesmo E eu vou aproveitar aqui Que eu tô upando Meu Dragon Claw, mano E é muito bom pra meu Dragon Claw Porque se é louco, né, mano O Dragon Claw tá muito OP, mano O Dragon Claw V2 Tá muito forte Mesmo, mano Olha isso, ó Já pegamos um A gente só precisa pegar Mais dois ossos aqui Bem rapidão Enquanto isso, rapaziada Enquanto eu tô pegando os ossos aqui Deixa que likezão Se inscreve, meu velho Pra ajudar nós aí Enfim Vamos matar aqui rapidão Beleza Ó Já tá meado, mano Pô, esses esqueletos aí Que são muito fortes, mano Não sou fraco, não Calma Aê, pronto Só preciso de mais um osso Nossa, véi Nem pra dropar três de uma vez, mano Seria muito mais fácil, véi Caraca, mano Vamos matar aqui rapidão Eita Eu errei, véi Como assim Tá, pronto Pronto Ativo aqui Que eu vou se ativar Beleza Ataques aqui E pra finalizar Eu taco isso daqui Beleza Pronto Morreu Vai morrer Vai morrer Nossa, não pegamos osso Que mentira, mano Que mentira Eu não acredito nisso, mano Eu tô azarado agora Só porque eu tô rec Só porque eu tô rec Pronto Acertamos Acertamos De cria E Vamos pegar aqui Eita Nossa, eu errei, mano É que, rapaziada Faz um tempo aqui Que nós não jogamos Dragon Clown, né, mano A gente tá um pouquinho enferrujado Aí, 50 ossos Beleza Você vai tá vindo aqui Beleza Pode cria E você vai tá falando com esse NPC aqui Os itens que podem vir, rapaziada Eu já vou logo falando alguns Pode vir fruta Tá ligado Pode vir alguma fruta Aleatória Pode vir também Outra coisa que pode vir É Fire Essence Pra você tá conseguindo pegar o Dragon Clown E é raro Isso aí é raro O resto é tudo comum, rapaziada É tudo a mesma porcentagem Mas Ó Essence do Dragon Clown É raro É um item um pouquinho raro aí O Cyrus, por exemplo Que é um amigo meu Não conseguiu pegar até agora Ele já pegou mais de 200 Candy Então é um item Muito raro Não é muito É um pouquinho só Não é gigante Mente Gigantamente Nossa, não sei nem se essa palavra existe Mas Não é muito, muito raro não Tá ligado Um item que é mais raro que o Essence Que é a Essence do Dragon Clown, rapaziada É o Halloween Essence Que é pra você espanar o Boss Isso sim É raro É tipo Muito raro Não é tão raro também Mas é um pouquinho mais raro Que o Dragon Clown, mano E nisso você vai estar Espanando o Boss Com esse Halloween Essence, né mano Outra coisa também Que pode vir São dois Itens, mano Dois Itens Pode vir O Golden Sunhead E o Beer Airs Tá ligado Também pode vir o que Money Fragmento E Duas vezes XP Tá ligado Tipo Por 10 minutos Os fragmentos Se eu não me engano Você ganha 500 E no Money Você ganha 20k Ou seja Money é a pior coisa Que você pode estar ganhando Literalmente Porque você vai matar Esses NPC aí, mano Véi Eu não queria ganhar Money É basicamente isso O ponto que eu quero chegar Enfim Vamos falar com ele aqui rapidão E vamos ver o que vai vir Eu espero que venha o Halloween Essence Porque daí eu já consigo um monte de coisa Ó Handle Surprise 50 Bones Comprar Compramos e veio Aqui ó O Golden Sunhead Veio esse aqui mesmo Eu não sei se ele é bom Eu não vi ainda Eu não testei Pelo visto que ele dá 500 de vida Ele ingressa uns 10% Do meu dano, mano É mais ou menos isso Deixa eu averiguar aqui Ter certeza Só rapidão É Ele ingressa mais ou menos isso É literalmente Isso, rapaziada Mas não é tão bom não Não é tão bom não Não vale a pena Não vale a pena Eu recomendo muito mais Calma Vamos testar Vamos testar Vamos testar Eu não testei ainda Vamos testar na prática, ó Ó Vou dar um hit Vai dar Deixa eu ver Deu 2.190 Vamos anotar aqui, ó 2.190.7 Aí, ó Pronto Vamos tirar ele aqui Tirou Vamos dar um tapa aqui Beleza 1.991, ó É Ele aumenta 10% Do dano Mais ou menos Uns 5% Deu esse dano aí, ó 1.991 É É bom Não é ruim não Ele aumenta o seu dano Então Acaba sendo muito bom Pra farmar, né Acaba sendo bom Até demais Ó Vamos testar aqui mesmo Vamos testar aqui de novo É Realmente É isso, mano Ele aumenta o seu dano E ele vai te dar 500 a mais De vida, né, mano E também Deixa eu ver Tá, eu achei que ele dava energia Mas não dá não Então tá bem tranquilo Nossa, mano Ele fica muito forte, mano É muito forte mesmo isso aqui, velho Acho que vou estar usando Não é ruim não, mano Não é ruim não Eu achei bem bom, mano Não achei nem um pouquinho ruim E, rapaziada Já estão ligados Que esse é o vídeo, né, mano Não tem muito mais o que falar Não tem muito mais o que ficar enrolando Pá Bom, espero apenas aí Que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Comenta alguma coisa aí Me fala se, tipo Na data que tu tá vendo Eles adicionaram mais algum item Porque até agora São esses os itens que tem Entendeu Mas me fala aí Qualquer coisa Se eu errei em alguma coisa Mas eu tenho certeza que não Porque eu peguei esse vídeo aqui Literalmente Do dono do jogo O dono do jogo Ele literalmente Vazou essas informações aí Só que eu traduzi ela pra vocês Só que a gente tem A questão dos updates, né Do futuro Que pode adicionar Outras coisas Nessa loja Porque estão dizendo por aí Que isso aí Vai ficar pra sempre, mano Esse NPC aí do Halloween Só que eu não tenho certeza, mano Porque realmente Não faz sentido ter Pra sempre Porque, mano Você vai ganhar osso E você só vai ganhar osso Eu não sei se você ganha osso Nas outras ilhas Eu não testei isso Mas realmente Eu não sei se vai fazer sentido Ter esse NPC No jogo Mas alguns itens aqui De Halloween Pá É óbvio que vai ficar, né, mano Porque os caras não vão Colocar pra você pegar E depois vão tirar Isso é um pouquinho Óbvio Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixem um likezão Se inscreve Divulga o vídeo Para os seus amigos E valeu Falou e fui